O vídeo da horta de Samuca Desculpa a demora aí, já tô quase com um mês Sem postar o vídeo aí Postar só um vídeozinho aqui pra não ficar em banco né Aí eu vou mostrar aqui Minhas pimenteiras Como é que elas tão aqui ó O que eu tenho no momento é essas aqui Que eu tô arrumando o muro ali E tô Olha aí ó Esse aqui, só Pra salientar aqui Esse pé de pimenta aqui eu fiz um Um adubo com pó de café Casca de ovo, de banana E o pó de café Eu vi uns aí Uns vídeos aí Esses dias que tão Tão polêmica sobre o pó de café né Realmente o pó de café ele sozinho Ele não vai Dar certo não Mas aqui ó, tem aqui a casca da banana A do ovo misturado com O pó de café Dá só uma olhada aqui ó Quanto é que ela carrega gente Tá lotada Aqui tem pra mais de Eu acho que 50, 100 pimentinha aí Olha só essa outra aqui ó Tem amurupi Pra quem gosta de se queimar Aqui amurupi tá em meio A olho de peixe ó Aqui tem a pimenta doce Ou pimenta de cheiro Depende da região que você tá aí Chama de pimenta doce ou de cheiro Aqui a gente chama pimenta doce né Meu pé de morango Minhas plantinhas tão meio Jogadas aí porque Tô Arrumando aqui em casa Os maracujá né Que tão bem grandes Tem vários Olha aí Vou ter que tirar Como eu falei pra vocês Que ele já tá Secando Tá secando Tá ficando meio Meio feio por aqui ó Olha só minha pitai Ela já tá Amadurecendo Tamanho da encrenca aí ó Tamanho da criança Pitaião Só segurou essa daí Aqui pra frente Meu pé de acerola Tá coberto aqui por maracujá Ainda vou fazer a poda aí Até na casa da vizinha Ele tem ali Vou mostrar aqui em cima Ali ó Meu terreno aqui em cima Tem minhas canas Pé de cana Banana Aí em cima Vou fazer o plantio da orca do SAMU Que vai subir aí Terminando o muro né Fazer o muro Que o muro não é Tão fácil não Aqui É um muro de arrima né Tijolo dobrado então Eu parei com a construção aqui Por causa da chuva Mas já tô terminando aí ó Olha só as colunas aí De ferro de meio Polegado Olha só Aqui em cima Os pés de cana Os pés de banana ali Do meu amigo capixado Então é isso aí gente Só pra mostrar um pouquinho Um pouquinho da Minhas plantas aqui E lembrar que eu ainda tô vivo por aqui Minha colega que bagunça comigo Samu que tu não mostra Seu caixa de banana no YouTube Olha aí ó Essa aqui realmente É pequena Menor caixa de banana do mundo Inclusive Só que É uma bananeira que eu já torei Que eu tô tirando daqui Já torei inclusive ela aí E ela ainda nasceu Mesmo parando Olha só aí Minhas galinhas Nem gosta de uma palha de banana Então gente Foi mais um vídeo Da horta do Samuca Só pra Pra lembrar Aqui o doutor viu Aqui são meus filhos aí Tão pulando na água aí Tirando aí Pulando Né gente Então é isso aí Mais um vídeo da horta do Samuca Quem tem gostado do vídeo aí Terminar a imagem com essa Comenteira aqui Tão bonito Dá aquele joinha né Que vai ajudar muito Quem for inscrito do canal E se inscreva E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau